Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Dos ordenados ao profissionalismo ainda são muitos os desafios que se colocam ao futebol feminino em Portugal. Com as jogadoras portuguesas a brilhar no europeu, este é o momento de medir o pulso ao estado da arte da modalidade no nosso país. Para já dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos sem mais demoras para o Head Trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semelha. Rodolfo, começamos com uma cláusula no contrato do novo central do futebol do Porto, que está a gerar grande polémica. Assim é, Zé. Em primeiro lugar, cumprimentar o Jorge Faria de Sousa e o Nuno Vinha. E depois do Jorge, na semana passada, ter falado na cláusula dos 500 milhões de rescisão do QSE, temos esta semana também o 500, mas os 500 mil euros, que é quanto vai valer ou poderá valer ao Sporting Braga um título de campeão do Futebol Clube do Porto até 2027, que é precisamente o tempo de contrato que o defesa central David Carmo tem com o Futebol Clube do Porto assinado nas últimas semanas. Uma contratação que custou ao Futebol Clube do Porto 20 milhões de euros e que tem um acréscimo da concretização de objetivos. Jorge, esta situação não é propriamente nova nem inédita, mas até que ponto é que se... Quando se quer, de facto, um futebol português primar pela isenção, pela transparência, todos aqueles valores que se querem de uma modalidade, não só o futebol, como as outras modalidades, o que é que nos diz esta cláusula que o Sporting Braga coloca no contrato de David Carmo? Antes de mais cumprimentar-te a ti, José, e cumprimentar o Nuno e o Rodolfo, eu acho que o Braga acaba de anunciar que é candidato à Liga Europa como nos últimos anos. E, portanto, abdica de tentar intermeter-se na luta pelo campeonato, assume que não é candidato ao título. António Salvador pode vir com as justificações que quiser, que na minha opinião já tínhamos isto e tem vindo a ser cada vez mais habitual haver contratos onde pode gerar receitas extraordinárias para o clube vendedor com vários objetivos, nunca tinha visto, na mesma liga, na mesma competição, um clube vender uma das suas principais seguras e, de resto, David Carmo até teve algum azar, na minha opinião, acho que na última temporada jogou muito pouco devido a uma lesão muito grave e é claramente um jovem de defesa central portuguesa com muita qualidade e muito talento. E o Braga acaba por colocar uma cláusula destas perante um negócio com um emblema que discute a mesma competição do que o Sporting Club Braga. E, portanto, parece-me claramente que, independentemente do Braga não ter a dimensão dos três grandes, por muito que António Salvador queira e, de resto, gosta muito de pôr em causa a dimensão dos três grandes e, na realidade, acaba por, mais uma vez, sem ser preciso levar António Salvador a nenhum dos três museus, a verdade é que acaba por demonstrar a sua inferioridade perante os três grandes, porque, perante uma cláusula destas, não só está em causa, na minha opinião, a transparência, mas, sobretudo, a verdade desportiva, porque isto significa o quê? Que o Braga, para encaixar mais 500 mil euros, vai facilitar perante o Futebol Clube do Porto? Isto é uma dúvida que é legítima para os adeptos do futebol português perante uma cláusula que é colocada no contrato de David Carmo nesse aspecto. De resto dizer, obviamente, é um encaixe financeiro determinante para o Braga, mas o António Salvador e os responsáveis do Braga e a comunicação do Braga pode agora, e até os responsáveis e dirigentes do Futebol Clube do Porto, podem alegar o que quiserem, porque com esta cláusula, obviamente, põe em causa a transparência e a verdade desportiva, na minha opinião. Nuno, concordas com o Jorge? Sim, aliás, eu estava a assinar com a cabeça fora de câmara, mas é fazer depender tranche do negócio de variáveis que não controlamos, ou seja, performance noutros campeonatos, etc., ainda vá. A performance nas competições europeias, em que já há possibilidade de se encontrarem, tudo bem, mas, enfim, até ainda vá. Agora, quando nós próprios podemos influir nas próprias variáveis, até quando o Braga for jogar ao Estádio do Dragão a três jornadas do fim, vai lutar pelos três pontos quando isso já não lhe for minimamente vantajoso, até 2027, mas estamos completamente loucos, e quando neste campeonato for à luz a três jornadas do fim, que é o que vai acontecer, enfim, vai tentar ganhar um jogo, como é natural e como é óbvio, mas vai jogar com outra garra. Exatamente. Vai jogar com outra garra. Quer dizer, os motivos, enfim, até aí, os motivos, depende de cada um, e o Braga tem a obrigação de ganhar os jogos, tem a obrigação, ou tem pelo menos vontade, e pode sempre justificar que quer ganhar todos os jogos. É nos jogos em que o Braga disputar com o clube que lhe pode pagar 500 mil euros, portanto, a questão é mesmo esta, é, quando jogar com o clube que lhe pode pagar 500 mil euros, porque é os três pontos. Pronto, acho que esta situação, se fosse num campeonato, nós até podíamos dizer o Porto e o Braga jogam a oitava jornada, depois jogam, não é propriamente uma coisa, na segunda volta é relativamente ainda longe do final, mas é até 2027, até 2027 vão surgir com certeza oportunidades para que nas últimas jornadas um jogo entre o Porto e o Braga seja decisivo, e aí é que se vai ver, infelizmente. Muito bem, e Rodolfo, vamos continuar a falar precisamente do Sporting de Braga para o segundo número deste hat-trick. Que é o 52 milhões, é quanto o Sporting de Braga encaixou com as vendas de David Carmo, de Rafa Silva e Paulinho, que são também os três maiores negócios internos da história do futebol português, Rafa Silva, que se transferiu do Braga para o Benfica em 2016, por 16 milhões de euros, valor idêntico que o Sporting pagou por Paulinho em janeiro de 2021, e agora os 20 milhões de David Carmo para o Futebol Clube do Porto. Nuno, e se falámos de uma cláusula muito polémica no primeiro número do hat-trick, agora vamos falar do Sporting de Braga também, mas se calhar por motivos mais positivos, de facto os três principais negócios internos do futebol português, da história do futebol português, todos a serem feitos pelo Braga e por números muito interessantes. O Braga tem-se vindo a afirmar como um degrau de desenvolvimento de carreira, é um polo agregador de algo de talento, que depois os clubes maiores, neste caso o Benfica, no caso o Rafa, o Sporting no caso do Paulinho, e aí eu acho que foi um grande negócio que o Paulinho nem sequer veio a proporcionar ainda ao Sporting aquilo que eventualmente o Sporting pagou por eu, portanto o negócio ainda é melhor para o Braga desse ponto de vista. mas que depois estes jogadores ainda podem potenciar-se ainda mais nos clubes com maior exposição às ligas, às competições europeias de maior nível, que é a Liga dos Campeões, e podem ser ainda um bom negócio no final desse trajeto. Portanto, se o Braga conseguisse, mas eu também aí concordo com o Jorge, acho que também o Braga está a abdicar um bocadinho de entrar nessa disputa pela Liga dos Campeões, se conseguisse uma presença regular na competição europeia de topo, que é a Liga dos Campeões, poderia eventualmente, tal como fez com o Trincão vendendo diretamente ao Barcelona, começar a vender diretamente aos clubes das ligas superiores. Até o momento a questão é que financeiramente, pelo menos nas contas do Braga, parece fazer sentido o que está a fazer, porque os clubes portugueses de topo, os três grandes, estão dispostos a pagar top dollar, como se costuma dizer, cotações de topo já, 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, 16 milhões de euros, é um valor muito considerável para uma transferência nacional entre portas, e o Braga obviamente está a capitalizar isso e está a fazer qualquer coisa bem, claramente. E de facto temos aqui o Braga a conseguir fazer estes três negócios, com três jogadores portugueses, e o ponto positivo também é o facto destes jogadores portugueses, claramente de grande qualidade, se manterem a jogar na principal liga, não é Jorge? Sim, agora acompanho aquilo que dizia o Nuno, para a realidade do futebol português, e se quisermos, se calhar com exceção do Benfica, que tem tido investimentos absurdos para ganhar zero títulos, mas a verdade é que para a realidade do Sporting e do Futebol Clube do Porto são negócios, em termos financeiros, são esforços significativos para os clubes, e portanto, obviamente, que acredito que há aqui também muito mérito António Salvador, na forma como negocia perante os outros emblemas. De resto o Braga tem uma outra grande venda, que foi notícia esta semana, e será uma das minhas figuras da semana, a minha figura da semana, Francisco Trincão, foi o grande negócio para fora de portas. Na altura a semana não falha por cerca de 20 milhões de euros para o Barcelona. E houve claramente, há aqui, em termos desportivos, a política desportiva do Braga acabou por sofrer alterações. Veremos como é que vai ficar com a saída de Carlos Carvalhal, e se o Artur Jorge tem capacidade para ser o treinador que lá está, que se tenta intermuter na luta pela Champions na Liga Portuguesa, há uma grande aposta na formação, e portanto, o Braga, mesmo nos colões de formação, esteve praticamente em quase todos os escalões na fase de apuramento de campeão, e isso também é um dado relevante nessa aposta da formação, criou infraestruturas próprias para a sua academia própria para os colões de formação, porque também já não faz aquilo que fazia com muita regularidade, que era tentar ficar com os sedentários de Sporting Porto e Benfica. E não vemos isso acontecer com tanta regularidade nas últimas épocas, como acontecia, se quisermos, noutros tempos, num Braga de José Aldo Ferreira, de Jorge Jesus, ou até de Leonardo Jardim, que todos lá passaram. E, portanto, houve essa alteração na política desportiva, e depois, obviamente, tem que haver mérito na parte que negocia, porque, de facto, estamos a falar de verbas muito avolutadas para a realidade do futebol português. Estamos já no final desta primeira parte do jogo económico, mas, Rodolfo, ainda temos aqui um minutinho para cada um para falar sobre aquelas novelas que nunca desiludem no verão, a novela Cristiano Ronaldo. E são 20 mil euros por dia, é quando Cristiano Ronaldo tem perdido, devido ao corte de salário de 25% que o Manchester United teve de fazer pela ausência na Liga dos Campeões da próxima temporada. E, se calhar, está também aqui uma das principais razões pelo que o craque português quer deixar o Manchester. Ele, como sabemos, não foi para a digressão do United na Ásia. Pelas notícias que vemos, as portas parecem cada vez mais fechar-se, porque os clubes que se falavam que podiam ir como opção para Cristiano Ronaldo não parecem estar muito disponíveis para lhe dar o ordenado que ele continua a querer manter aos 37 anos. Portanto, vai ser uma novela que se vai manter, provavelmente, até o último dia do mercado. Jorge, muito rapidamente, temos novela, não é? Olha, eu ia dizer que há duas novelas, uma delas até envolvendo o Braga, que tem 10% do Ricardo Hort, e vamos ver como é que a situação vai ficar, se não vai ser até 31 de Agosto o Braga venda ou não. Mas, quanto a Cristiano Ronaldo, parece-me evidente que nem é tanto pela questão financeira, porque, obviamente, nesse aspecto, Cristiano Ronaldo não tem qualquer tipo de preocupação, acho que é mesmo em termos discutidos. E quer estar na Liga dos Campeões, é legítimo, quer ter uma equipa que lhe permita lutar por títulos, e, efetivamente, o United nos últimos anos, desde que José Mourinho saiu de Old Threatford, que não vence sequer uma taça. Portanto, parece-me claro que Cristiano quer sair, veremos qual é que será o seu destino até dia 31 de Agosto. E, Nuno, fazendo aqui um bocadinho de advogado ou diabo em relação a esta análise do Jorge, isto faz-se ao Manchester United? Eu ia por aí. Tenho um bocadinho de juízo. Ele assinou um contrato até junho de 2023. É certo que ele ganhava 800 mil libras por semana nas vendas, passou a ganhar 450 mil libras no Manchester United, mas o Ronaldo também tem que perceber uma coisa. Ele tem uma reputação de ser um jogador altamente profissional e muito trabalhador, e não pode deixar agora, aos 37 anos, ele vai ter 38 anos e 4 meses quando acabar esse contrato que tem com o Manchester United, depois tem mais um, o clube tem mais um por opção. Ele não pode agora, nestes últimos anos, estar a destruir essa boa imagem que teve de uma pessoa que trabalhou, etc. Enfim, ele fez a escolha dele. Ele assinou por duas temporadas quando podia ter assinado por uma. É claro que assinando por duas dá mais dinheiro e tem melhores condições. Assinou por duas temporadas. Se ele assinasse época à época, via no final como é que a coisa ia correr e podia cair fora, como se costuma dizer. Assim, tem que se aguentar às condições que existem e, de facto, já não existem muitos outros clubes que estejam disponíveis para o acolher com as condições que ele, se calhar, pretende. Portanto, também não se faz ao Manchester United, que investiu nele e agora também quer obter algum retorno. Muito bem. Adolfo, o Alexandre Reis, vais voltar para a semana com mais números para debatermos no hat-trick. Já a seguir, vamos falar de futebol feminino, uma altura em que se joga o europeu da modalidade no Reino Unido. É já a seguir, neste jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O futebol feminino português já brilha no maior palco europeu da modalidade que está a acontecer em Inglaterra por estes dias. Este é o momento ideal para perceber para onde caminha o desporto rei no feminino e que desafios se colocam no percurso do talento português. Raquel Sampaio, fundadora da Teammate Football Management, a primeira empresa de agenciamento dedicada ao futebol feminino em Portugal, está connosco nesta edição do Jogo Económico. Raquel, muito obrigado por voltar às câmaras da JETV. Um ano depois de ter também estado numa entrevista connosco, onde na altura falou um pouco daquilo que são os desafios do futebol feminino. Um ano depois cá estamos, com Portugal a brilhar a grande altura num grande palco em relevados absolutamente míticos, como são os britânicos, e com a seleção portuguesa a mostrar, de facto, todas as suas capacidades. Este, como disse, era o momento ideal para falar um pouco do futebol feminino, perceber a evolução desta modalidade. E começo por lhe perguntar, pegando nas palavras da Raquel de há um ano, falou que, disse que esta agência tinha como objetivo acabar com as desigualdades e discriminação e colocar o futebol feminino no mesmo patamar do masculino. Um ano depois pergunto-lhe que frutos é que já existem desse trabalho, ou pelo menos dessa pretensão. Olá, boa tarde, e obrigada aqui também pelo convite para estar hoje presente convosco mais uma vez. Olha, a verdade é que o meu discurso dá um ano para hoje, pouco muda, porque obviamente acho que não é num ano que se mudam as coisas que se têm que mudar, é um processo longo, mas obviamente o que eu posso constatar é que existem mais clubes com vontade de apostar na modalidade, e isso só por si já é um passo em frente, mas sem dúvida nenhuma que ainda há muita coisa a fazer, também é normal, estamos num processo evolutivo do futebol feminino, não só em Portugal, como no resto da Europa e no mundo, mas é bom constatar que já existe mais, que o futebol feminino já é mais atrativo, e fruto disso também é este euro, e eu tenho a oportunidade de estar aqui em Manchester. Exatamente. E cada passinho que dou consigo vê-las em cada esquina, existe realmente muita promoção, houve muita promoção a este euro, e portanto cada esquina tem imagens delas, as coisas também estão muito bem organizadas a nível de, a UEFA fez isto muito bem, tudo através de uma aplicação, temos as informações todas necessárias, é bom ver muita gente nas ruas com camisolas de várias seleções, a única coisa que para mim me deixou um bocadinho desapontado, e acredito também para várias pessoas, foi ver que vários jogos se jogam em estádios mais pequenos, que acho que não promovem bem o espetáculo, mas pronto, fora isso, acho que existe aqui uma boa organização, e que se está a desenvolver bem o produto. É todo um caminho que se está a fazer. Raquel, foi muito interessante esse testemunho que nos deu, Raquel está precisamente em Manchester, onde Portugal vai fazer o segundo jogo deste europeu, empatou na primeira partida e agora vai jogar esta quarta-feira contra os Países Baixos, nós estamos a gravar precisamente nessa quarta-feira, apesar do programa ir para o ar na sexta-feira. Raquel, falou há bocadinho de uma evolução do futebol feminino, e no facto de existirem mais equipas que estão a apostar nesta vertente feminina do desporto rei. Tivemos o Futebol Clube do Porto, precisamente esta semana, a anunciar a criação de uma equipa de futebol feminino para 2024. Este é, de facto, um passo importante, que este tipo de equipas, este tipo de emblemas com esta enorme abrangência, tenham, de facto, esta vontade de apostar no futebol feminino. Eu estava ansiosa por ouvir que o Porto ia entrar, porque eu acho que realmente nós só podemos dar passo em frente com estes clubes, que têm todas as condições para acolher esta modalidade, e de alguma forma a desenvolver, porque sem dúvida que são estes clubes que têm um poder de investimento completamente diferente, que têm condições nas suas estruturas, também que podem aportar muito ao futebol feminino, podem ajudar, acima de tudo, a desenvolver a capacidade da jogadora portuguesa, e proporcionar-lhes todos os recursos que elas precisam para este desenvolvimento. Portanto, é uma notícia que eu tive a oportunidade de ver hoje, espero que realmente seja desta, porque precisamos do Porto no futebol feminino, como precisamos de todos os outros clubes, mas sem dúvida há clubes que são fundamentais para este desenvolvimento, e o Porto sem dúvida é um deles, portanto espero que se junte a nós conforme a notícia de 2023-2024. Para mim já deviam ter vindo antes, mas como o velho ditado diz, mais vale tarde do que nunca, e portanto espero que seja deste, porque já é algo que se anda a ouvir há algum tempo, e portanto espero que seja realmente, que lhes possamos dar as boas-vindas em 2023-2024 mais tardar. Até pela visibilidade tremenda que um clube destes dá a qualquer modalidade e qualquer vertente que implemente, digamos. Nuno, vou começar por ti também nesta ronda pelos nossos comentadores, o Nuno Vinha e o Jorge Farid de Sousa estão connosco neste jogo económico. Nuno, começo precisamente por ti, a Raquel falou de um aspecto muito interessante, a Raquel, como disse, está em Manchester, a assistir em local ao europeu de futebol feminino. Nós temos tido a oportunidade, estando cá em Portugal, de assistir de facto a algum entusiasmo mediático que muitas vezes não vemos, não só a nível do futebol feminino, mas também no que diz respeito a outras modalidades. Eu gostaria que tu comentasses essa situação, porque muitas vezes as coisas até começam por aqui, pela importância que se dá em termos mediáticos a este tipo de competições, e de facto este europeu tem tido aqui uma grande visibilidade, grande foco mediático. Que importância é que tem essa atenção, Nuno? Eu acho que é fundamental. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde a Raquel, boa tarde Jorge. A toda a gente de cumprimento. Acho que tem uma importância fundamental porque a atenção gera contratos televisivos, gera atenção, gera audiências, e acho que começa por aí, a bola começa a rolar. Nós ouvimos falar na expressão que fazer dinheiro pode ser uma bola de neve. É preciso começar por algum lado. Se não houver atenção não há exposição nas televisões, e nas televisões, neste caso nas modalidades esportivas, é onde está realmente uma parte crucial, e eu diria para que estes clubes possam justificar depois os investimentos que fazem nas equipas, e os investimentos que fazem depois nas suas equipas técnicas e nem em jogadores. Acho que há uma questão que é, vamos perceber se esta não há uma moda passageira nestas várias modalidades que estamos a falar. Eu lembro-me perfeitamente, houve uma altura que em um monte de canais depois havia o futebol de praia, depois entretanto existiu menos, Portugal perdeu alguma preponderância aí, façou outras seleções e as coisas desmorceram um pouco, mas eu acho que este é um primeiro passo para que esta modalidade também, e esta variante do futebol feminino, possa ter, atingir pelo menos algum tipo de remuneração e de angariar verbas, não é? suficientes para que se possa ali autoalimentar, para que possa expandir-se depois. Portanto, eu acho que esta atenção é fundamental, vamos ver se não é uma coisa passageira e esperemos que não. Esperemos que não. Jorge, como é que tens visto toda esta onda mediática em torno do europeu de futebol feminino? Olha, antes de mais cumprimentar a Raquel, efetivamente é muito importante este ingresso também do futebol clube do Porto na principal liga portuguesa, porque em boa rigor, é bom frisar, há clubes históricos no futebol feminino, como é o caso do Estoril, do Boa Vista, o próprio Fofó, etc., mas na realidade o futebol feminino deu um salto brutal com a entrada do Benfica, do Sporting e do Braga. De resto, se olharmos para a última temporada, acho até que as considerações, coisas entre estes três emblemas até são equilibradas e o Sporting acaba por conquistar dois troféus, a Supertaça e a Taça de Portugal, o Braga à Taça da Liga e o Benfica conquistou o campeonato, portanto até há essa divisão em termos dos títulos conquistados na última temporada, mas depois parece-me que já há um grande, a partir daí, apesar do Famalicom ter um investimento interessante, por exemplo, o próprio Torriense, mas a verdade é que me parece que há um grande fosso entre estes três e os restantes emblemas e daí, obviamente, que é importante também que o futebol clube do Porto possa entrar, porque vai trazer mais competitividade, será mais um clube que poderá dar todas as condições às atletas, até no sentido desta profissionalização do futebol feminino, porque efetivamente nos últimos anos temos assistido a uma caminhada de crescimento do futebol feminino, quer em número de praticantes, quer em número de espectadores nos estádios e é bom recordar, por exemplo, a final da Taça de Portugal, se a Maria não me falha, foi o segundo jogo em Portugal com o maior número de assistência e foram cerca de 13 mil espectadores, qualquer coisa do género e, portanto, temos assistido a um crescimento muito importante, ainda assim, obviamente, ainda há passos a serem dados, provavelmente pensar na distribuição de direitos televisivos pelos clubes mais pequenos e isso não sabemos, não sei até quando é que será fácil, uma vez que grande parte das transmissões estamos a falar do Canal 11 e, portanto, o Canal da Federação. Agora, obviamente, que para dar mais equilíbrio é também que os outros clubes tenham condições financeiras para permitir essa profissionalização, porque se não o que vai acontecer é que este fosse, que eu referi entre os três, com a entrada do Porto vão ser quatro clubes candidatos a conquistar os troféus e os outros clubes têm sempre mais dificuldade, embora, como disse, há outros exemplos de outros projetos que, embora tenham sido também projetos relativamente recentes no panorama do futebol feminino português, a verdade é que também têm orçamentos significativos e dei os exemplos sobre Malicão e do Torrense, que me parecem boos exemplos disso, que são clubes que criaram o futebol feminino há relativamente pouco tempo, mas que estão no principal escalão do futebol feminino e têm, e segundo sei, já dão alguns passos para essa profissionalização e, portanto, obviamente, que há outros clubes que, apesar de serem históricos no futebol feminino, não têm de todas as mesmas condições que os emblemas que, por assim dizer, têm futebol feminino, têm futebol sénior masculino no principal escalão e isso, obviamente, as coisas também estão ligadas. E é dessas condições que vamos falar. Raquel, o Jorge já deu aqui uma pincelada naquilo que são, que é o contexto financeiro do futebol feminino. Nós temos aqui alguns dados relativamente ao ano passado, mas que são dados que provavelmente já dão aqui a entender uma tendência. Portanto, de 2020 para 2021, o número de jogadoras com contrato passou de 75 para 125, quando há quatro anos eram apenas 22 as jogadoras com vínculo. Acredita que os clubes perceberam que a precariedade não é opção nesta modalidade? Olha, o que eu acho é que cada vez o futebol feminino está a ter uma maior exposição e é bom ver que os clubes começam a perceber isso e a acompanhar o desenvolvimento. Mas eu acho que, acima de tudo, esta exposição também nos está a trazer, e quando eu digo a trazer é a todos, seja a federação, a clubes, atletas ou agentes, como é o meu caso, uma maior responsabilidade. E quando eu digo uma maior responsabilidade é de não estagnar, ok? Porque o que eu noto, por exemplo, quando tudo em Portugal começou a crescer em 2016 e agora que estamos em 2022, é que existe aqui um bocadinho de estagnação, e eu digo estagnação nos investimentos que estão a ser feitos, ok? Por parte dos clubes. Se calhar, não falo de todos, mas a maior parte dos grandes, ok? Depois, obviamente, começam a surgir equipas como o Jorge falou, como é o caso do Torriense, do Flamalicão. A minha questão é, se estes clubes não recebem nada com isso, e nem troféus se calhar ganham, como é que se vão autossustentar? Porque não me parece que possam ou tenham a capacidade de continuar a investir esse dinheiro ano após anos, ok? Portanto, eu acho que existe aqui uma responsabilidade de todos, de remarmos todos para o mesmo sítio, e quando eu falo disto é dos agentes procurarem, por exemplo, as melhores opções para as suas atletas, as atletas, elas próprias, serem mais exigentes com os clubes onde estão, e também, obviamente, com as federações que representam, e depois, o investimento dos clubes, obviamente, não pode estagnar, tem que ser, ano após ano, tem que ser maior. Não só os investimentos, como as condições que proporcionam às jogadoras. Ou seja, se queremos promover melhor o produto e ir buscar mais mulheres, temos que as pôr mais vezes a jogar em locais atrativos, temos que lhes dar a oportunidade de poderem treinar em relva, porque as mulheres têm muitas lesões, e nós sabemos disso, e portanto, treinar num relvado já num sintético não é bom, para as mulheres, nem para os homens, quanto mais para as mulheres têm mais predisposição para ter lesões. Portanto, temos que lhes dar, lá está, eu há um ano falei disto e volto a falar, é, nós daqui não estamos a falar de salários, de igualdade de salários, nós estamos a falar de igualdade de condições de trabalho. Para já, para já é essas, não é? Para já, exato, para já, obviamente, toda a gente depois quer ganhar mais, e isto tem tudo a ver com o investimento. Mas aqui, eu acho que o grande desafio é como tornar a nossa liga mais sustentável, mais atrativa, para trazer também melhores jogadoras de fora para Portugal, e eu acho que isto vai ser o grande desafio dos próximos anos, não só para os nossos clubes, para a nossa federação, porque temos que tornar o produto atrativo, e tornar o produto atrativo é pô-las a jogar nos melhores locais possíveis, obviamente é impossível jogar todos os jogos nos estádios, nos grandes estádios, como jogam os homens, mas aqueles jogos importantes têm que ser feitos aí, haver cada vez maior relação com os fãs, bem, uma série de coisas. E depois, como o Jorge disse bem, encurtar o gap entre as ditas grandes equipas e as pequenas, e aqui nisto a federação vai ter um papel preponderante, porque é preciso começar a profissionalizar isto, porque senão o que vai acontecer é termos os investimentos destes clubes durante dois anos, depois estes clubes acabam e andamos sempre nisto. E o gap torna-se cada vez maior entre os clubes que têm capacidade para investir e aqueles que têm capacidade para investir num curto espaço de tempo, ok? Eu acho que isto vai ser, sem dúvida nenhuma, o nosso grande desafio para os próximos tempos e também, obviamente, percebermos que cada vez existe maior qualidade em quantidade. Sim, sim, Raquel, por favor, e a concluir. Enquanto eu dizia, se calhar, que há cinco anos não havia qualidade suficiente para alimentar estes clubes, hoje em dia, com o que vem das camadas jovens, o desafio vai ser, obviamente nem todas vão chegar às equipes aves do Porto, do Sporting, do Benfica, do Braga ou do Famalicão, e vão ter que ter clubes para se poderem escoar com as mesmas condições que elas estiveram na formação, porque senão o que vai acontecer é que muitas delas podem desistir. Nuno, já a Raquel deu-nos aqui o panorama, enfim, toda a floresta, digamos assim, não só a árvore como a questão dos ordenados que mencionámos há bocadinho, mas a Raquel elevou aqui a discussão e o debate para um panorama ainda mais abrangente, digamos. É importante que as autoridades que supervisionam o futebol em Portugal, nomeadamente o futebol feminino, de facto trabalhem nesta parte do espetáculo, dar melhores condições, melhor visibilidade, talvez a questão das horas dos jogos também sejam importantes também. Existe aqui, de facto, muito trabalho a fazer naquilo que é a capacidade de colocar o futebol feminino a ser visto por cada vez mais gente, não é, Nuno? Zé Carlos, eu gostava de poder dizer que nós estamos todos no bom caminho, que as coisas vão evoluir, que vai tudo correr bem, mas a minha visão é um bocadinho pessimista em relação a isto, em relação às diferenças salariais, por exemplo, no próprio mercado laboral, que não tem a ver só com futebol, mas ao falar genericamente em Portugal, há uma diferença salarial de 11% e tem vindo a aumentar de 11% entre homens e mulheres, a duração de contratos, as condições de trabalho, CEOs de empresas que têm a mesma função, recebem menos mulheres do que os homens, quer dizer, é óbvio que isto depois alastra para o resto da sociedade e é óbvio que isto ainda por cima é ainda mais marcante numa modalidade tão associada à população masculina como ainda é o futebol e, portanto, há aqui um longo caminho a fazer. Acho que a Raquel tocou num ponto absolutamente importante, crucial, que é as condições de trabalho. As condições de trabalho para toda a gente, primeiro isso e depois logo vamos à questão da igualdade salarial ou da aproximação à igualdade salarial, porque vai ser difícil haver igualdade salarial no futebol, pelo menos naquilo que será o nosso, uma perspectiva de curto prazo ou de médio prazo, vai ser difícil haver algum tipo de igualdade, mas pelo menos naquilo que toca às federações, nós vimos a luta da Federação de Futebol Americana há uns tempos sobre as igualdades, a igualdade dos prémios de representação do seu país, pelo menos na parte das federações podíamos também caminhar para esse sentido, mas acho que o ponto que a Raquel fez é demasiado importante para nós passarmos ao lado dele, que é a igualdade de, pelo menos naquilo de condições de trabalho adequadas a que uma profissional, ou neste caso quando ainda não são jogadores profissionais, possam exercer a sua modalidade em segurança e possam estar mais livres de lesões e possam potenciar o espetáculo e fazer com que depois do espetáculo o negócio possa fluir. E estamos praticamente no final desta segunda parte do jogo económico. Raquel, iria perguntar-lhe mesmo para terminar, o que é de perspectiva para o futebol feminino nos próximos anos em Portugal? Perspetiva uma caminhada longa, sem dúvida nenhuma, porque uma coisa é nós dizermos que vamos investir e outra coisa é realmente mostrar que vamos investir a sério. E eu acho que estamos nessa fase de não dizer só que vamos investir, mas demonstrar que realmente queremos investir e realmente existir resultados disso. E eu acho que neste momento o que eu perspetivo é uma caminhada longa, que espero que se possa encurtar com o passar dos anos, mas também vamos ver. Acho que lá está, temos que estar todos em sintonia, harmonia e realmente queremos fazer algo diferente e melhor por esta modalidade e isso obviamente envolve dinheiro. E que a presença nestas competições continua a catapultar o futebol feminino. Raquel Sampaio, muito obrigado pela presença neste jogo económico e desejamos naturalmente a melhor sorte para a seleção feminina no Reino Unido neste europeu de futebol. Mais uma vez, muito obrigado Raquel Sampaio. Vamos a seguir passar para as escolhas dos nossos comentadores na terceira parte do jogo económico. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores e esta semana começa precisamente pelo Jorge Faria de Sousa. Jorge, a tua escolha para protagonista, Francisco Trincão. Sim, o Francisco Trincão acho que vai ser um grande reforço para Ruben Amorim. Estamos perante um dos grandes talentos do futebol português, que neste modelo 3-4-3 habitual de Ruben Amorim parece-me que jogará, basicamente o Sporting tem dois jogadores muito idênticos, ou seja, Edwards e Trincão, para jogar mais vezes como extremo direito à procura daqueles movimentos interiores que são habituais aos extremos do Sporting neste modelo de jogo. De resto, um negócio que me parece interessante, porque o Sporting paga uma taxa de empréstimo agora, no imediato, de 3 milhões de euros e depois pode acionar essa opção de compra para obrigatório e imediato de objetivos, no final da temporada por 7 milhões de euros por 50% do passe. Tendo em conta que o talento que tem Francisco Trincão parece-me um negócio interessante para o Sporting e, mais uma vez, já tinha acontecido com o Porro. Espero que o Trincão tenha o mesmo sucesso que o Porro e que o Sporting possa acionar a opção de compra. Nuno, a tua escolha para protagonista é também Francisco Trincão. Uma boa notícia para o regresso deste internacional português ao campeonato? Eu acho que é, finalmente, um grande nome para a lista de contratações deste ano do Sporting. Acho que é um jogador com créditos firmados. Não teve grandes oportunidades no Barcelona. Foi cedido ao Overhampton, de Bruno Lages. Também não fez assim nada de especial. Mas eu acho que tem tudo para se adaptar à equipa do Sporting, com um treinador que já conhece. É um grande nome. O Sporting, pelo comunicado que fez à Comissão de Valores Mundiares, a CNVM, enfim, compromete-se a investir 10 milhões de euros no passo do jogador, pelo menos em metade dos direitos económicos do jogador. A minha questão aqui é uma coisa um bocadinho paralela. É que há aqui uma pequena manigância que os clubes de futebol fazem, são todos. Eu diria que o Porto, o Benfica e o Sporting fizeram isto, que é utilizar um programa que foi criado pelo governo, que é um programa chamado Programa Regressar, para as pessoas que estão emigradas fora e para as famílias, para pagar, para obter um desconto de 50% naquilo que é os impostos sob o rendimento. E, portanto, graças a essa possibilidade de aderir a um programa Regressar, isto foi noticiado pelo jornal A Bola, o Sporting vai poder transformar um salário que seria de 1,2 milhões de euros, é 1,2 milhões de euros líquidos para o jogador, mas não vai ter que pagar os 2,4, nesta categoria de rendimentos, é mais ou menos isto que seria de imposto, praticamente o dobro, não vai ter que pagar tudo porque tem um abate por causa de um programa Regressar. O programa de Regressar não foi criado para jogadores de futebol, para estas condições muito específicas foi para fazer regressar as pessoas a Portugal, que é um país que, na verdade, como se vê pela nossa falta de crescimento económico, tem falta de mão de obra em muitos setores e até nesta questão da imigração faz sentido dar oportunidade às pessoas de regressarem às suas famílias, aos locais de onde partiram, acho que fazia sentido e para um jogador vir para cá por uma época e eventualmente ir novamente para outra, a única coisa que fez foi criar uma borla, digamos assim, à custa do fisco, ou seja, à custa de todos os outros contribuintes. Espera, o teu número da semana, Nuno, vais continuar a falar do programa Regressar, mas é o programa Regressar aos golos, o teu número é 17,8. Com 17,8, é a área de uma baliza de futebol e foi aquilo que o jogador uruguaio, o Darwin Núñez, conseguiu falhar. Eu sei que o jogo já estava 4 a 0 para o Manchester United contra o Liverpool, sei que era um jogo amigável, sei que o Darwin, mas o que eu sei é que ele teve poucos metros da baliza com o guarda-redes no chão e sozinho, a bola nos pés e falhou a bola e teve aquilo que é um pequeno cheirinho do que as redes sociais na Inglaterra lhe vão fazer, se ele daqui a umas semanas, quando começar a Premier League a sério, tiver a veleidade de fazer uma coisa deste género, que é a 3 minutos do fim com a baliza aberta e sem guarda-redes na baliza falhar um golo daquela maneira. Já aqui falámos da questão das expectativas versus a realidade e as expectativas têm dois números que é 80 mais 20 milhões, 80 milhões de valor de base, mais 20 milhões por objetivos. Foi isto que o Liverpool pagou ao Benfica pelo jogador e agora podem ter a certeza que eles vão exigir todos os cêntimos em golos por esse valor. E a Inglaterra que vamos continuar para o número do Jorge. Jorge, muito rapidamente, número 0. 0 de investimento do Chelsea, que tem novos donos, como sabemos, Abramovic está deixou de ser dono do Chelsea Futebol Clube, em virtude da guerra na Ucrânia e todas as circunstâncias, como sabemos, e das sanções aos oligarquias russos, acabou por deixar sair a custo de zero sem conseguir renovar contrato com o Christensen e o Rudiger, que o Rudiger vai para o Real Madrid, o Christensen já foi apresentado no Barcelona e até agora apresentou zero reforços. E, portanto, este é um mercado que vai ser interessante, julgo eu, de acompanhar por parte do gigante londrino, é certo que continua a ter uma equipa competitiva, mas é curioso que um clube que nos habituámos a ver fazer investimentos muito avultados todas as épocas, este ano ainda não tenho apresentado nenhum reforço e, de resto, deixou sair também Lukaku por empréstimo, onde encaixou 8 milhões de euros de taxa de empréstimo e, portanto, mais uma vez, Lukaku ser um negócio ruinoso para o Chelsea. Muito bem, Jorge Feria de Souza, Nuno Vinha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, voltamos para a semana, termina aqui mais um Jogo Económico, voltamos então na próxima semana com os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Até para a semana.